Já sonhei o que tava voando? Não, nunca. Só caindo de prédio. Exato. E você acorda no corpo com o frio na barriga. É. É tracionamento do cordão de prata. Você tava fora do corpo, com o nível de consciência baixo. O cordão de prata, que é o sistema energético, quando estica, ele faz um cordãozinho. Ele traciona você que dá o frio na barriga. Você sente isso lúcido. Você tá fora do corpo e pensa em voltar, sente isso. Isso acontece porque ele tá puxando de volta o corpo. Aí você desperta. Você estava fora do corpo. E eu lembro que eu comecei a puxar assim e tinha parecia que tinha uma gosma. Exato. Colado no corpo. É o sistema energético. E eu ficava tentando sair. Quanto mais força eu saía, mais Você percebia que tava saindo? Sim. Isso não é loucura. Você vai ficar assustado. Que legal. Tudo que eu tô falando aqui, você pode fazer em casa. Você pode fazer sozinho. E você, uma vez que você levante, se afaste do corpo com lucidez. Ou até faça um sintomazinho que a gente chama de autobilocação consciencial. Quer ver seu corpo deitado? Aí você vê como você vai questionar. É tanta lucidez. É tanta lucidez que você fala, velho, isso não é mentira.